E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer uma super dica de logaritmo para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro, mais uma dica MPP chegando para você. Olha aqui, aqui estão minhas redes sociais, esse é o meu Instagram, troco likes e sigam de volta. Essa é a minha página no Facebook, prof.renatooliveira, tá legal? Estamos juntos aí, quer falar comigo? Vai direto lá nas redes sociais. As redes sociais do Matemática para Passar estão aqui embaixo, na descrição você tem o WhatsApp também do Matemática para Passar e vamos juntos conquistar essa vaga. Vamos lá? Deixa eu fazer com vocês uma questão de logaritmo. Olha para cá. Vamos lá. Simbora. Utilizando os valores log de 2 na base 10 e log de 3 na base 10. Assinada a alternativa que corresponde a log de 12 na base 10. Primeira coisa, galera, se você não tem o básico do logaritmo, você não faz. Essa questão não é questão complicada, mas a gente precisa ter o básico. Então vamos recordar o básico. Primeira coisa, log de B na base A. Aqui embaixo é base, tá? Esse cara é o logaritmando, que chama. Tá bom? Mais importante é você saber quem é a base, tá legal? E outra coisa importante que você tem que ter na mente para essas questões, a propriedades. A propriedade dos logaritmos, tá? Vou botar aqui a propriedade, tá? As principais propriedades dos logaritmos, que são 3. Vou botar as 3 aqui, ó. Log de A vezes B. Log de A mais log B. Se você tiver isso, você consegue matar. Log de A sobre B é log A menos log B. Ó, tá? E o expoente, né? Log de B na base A. Com o expoente é N vezes log de B na base A. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que é, galera? O que vocês têm que ter na mente? Que o produto vira soma. Log de A vezes B é log A mais log B. A divisão, ela vira diferença. Log de A sobre B é log A menos log o que, galera? B. E o expoente, você dá um peteleco. Dá um petelecozinho, ele vai multiplicando. Aí, só para aplicar, se eu tenho log de 6, por exemplo. Lembrando, quando não aparece ninguém aqui embaixo, ela é 10, tá? A base é 10. O logaritmo decimal nem sempre eles colocam, tá legal? Log de 6. O que você pode fazer com log de 6, galera? Gente, já deixa na tua mente. Não tô vendo nada, vou fatorar o número. Você fatora o número sempre. 6, vamos lá? Por 2, dá 3. Por 3, dá 1. Então isso é 2 vezes 3. Chorebola? Então, vou botar aqui. Dá o teu print aí. Log de 2 vezes 3. Ok? Log de 2 vezes 3. E aí, produto aqui dentro vira soma dos logaritmos. Então, isso é log de 2 mais log de 3. E assim por diante. Foi um exemplo que eu dei só para a gente aplicar. Chorebola? Com isso aqui, sabendo isso, a gente mata essa questão. Chorebola? Então, dá o teu print aí, meu anjo, e vamos lá fazer essa questão. Vamos lá, ó. Deixou apagar aqui. Simbora lá fazer essa questãozinha linda. Ó, ele deu o quê? Log de 2 na base 10. Ele quer log... Tá tudo ali, né? De 12 na base 10. O que eu acabei de falar para vocês, meus amores? Não sei o que fazer com 12. Então, fatora. Vamos fatorar o 12 aqui no cantinho da maldade, ó. O 12. Por 2, dá 6. Por 2, dá 3. Por 3, dá 1. Então, isso é 2 ao quadrado vezes 3. Correto ou não? Não é isso? Então, eu vou representar aqui, ó. Isso daí é log de 2 ao quadrado vezes 3. É isso. Chorebola? E aí? Produto vira soma. Então, vai ficar como? Brincadeira. Log de 2 ao quadrado mais log de 3. Renato, você esqueceu a base 10. Tá bom. Mas se não tem, tu já sabe. Chorebola? Então... Opa! Tá aparecendo, não tá? Ah, Renato. Tem aquela propriedade. O peteleco. Dá o peteleco. Dá o peteleco. Desceu. Então, vai ficar, ó. 2 vezes log de 2 na base 10 mais log de 3 na base 10. Coisa linda, né? Correto? Quanto vale log de 2 na base 10? Vale 0,30. Olha que legal. Só substituir, ó. 2 vezes 0,30. Legal, né? O que parecia impossível, você fez. E log de 3 na base 10 é 0,47. Tudo bem? Primeira multiplicação, não esquece disso. 2 vezes 0,30 é 0,60. Mais 0,47. Isso daí vai dar 1,741,07. Essa é a resposta. Chorebola? Só pra você somar, né? 60 mais 47 é 107. 1,07. Qual é o meu gabarito? Letra C de concurso de agente educador que eu vou passar. Que maravilha. 1,07. Gostou da dica aí, filho? Não erra mais, tá legal? E não vai embora não, que eu quero falar com você. Dá o teu print aí. Copia, log, não é impossível, tá? Falar com vocês sobre o nosso curso de agente educador. É o nosso curso de matemática e você tem mais dois bônus. Isso mesmo. E hoje é o último dia, é o último dia do primeiro lote, ou seja, é o último dia do primeiro lote pra você aproveitar a impressão aí. Chorebola. Mas, Renato, o que que tem nesse curso? Nesse curso você vai ter um curso de nivelamento pra você recordar toda a base da matemática, tá? E depois vem o nosso curso teórico, né? Que é o método MPP, ele é em cima de teoria e exercício, porque matemática não adianta só ficar na teoria, tem que ter a prática. Teórico de matemática, com todos os conteúdos do edital, tá? Isso tudo com o método MPP. Chorebola? Isso tudo com o método MPP. Pessoal, se parássemos por aí, esse já seria o melhor curso da sua vida aqui de matemática, porque o nosso curso tá com 92 horas, porque o conteúdo é bem extenso, então a gente brinca muito ali, brinca que eu digo assim, a gente bate pra caramba pra vocês aprenderem e desenrolarem a prova, tá legal? Mas nós fomos além. Nós estamos dando os dois bônus pra vocês. O primeiro bônus são cinco simulados interativos, ou seja, ao final de todos esses conteúdos, tal, no final do curso você vai ter cinco simulados interativos. O que são os simulados interativos, Genato? Você vai ter um tempo pra fazer dez questões. Nós vamos dar uma hora pra vocês fazerem dez questões, tá? Dez questões, uma hora. Vai tá lá, vai ser automático. Você vai dar a start lá pra fazer o simulado. E aí vão estar as dez questões. Você refaz no caderno e marca a resposta direto lá no site. Acabando as dez, você envia. E assim, se nesses 60 minutos você não terminar, marca igual prova mesmo, é simulado mesmo. Acabou ali, vai bloquear. E após isso vai vir quantas você acertou, quantas você errou. E o nosso vídeo com a solução, o vídeo com a solução. Cinco simulados interativos. E também, de bônus, são sete, deixa eu só pegar aqui minha cola, o celular, sete apostilas em PDF, tá? Com 560 questões comentadas, tá? Em PDF, tudo comentado em PDF. Show de bola? Tá aí. Mas Renato, isso deve custar uma fortuna. Não, pior que não, tá legal? Se você fosse, né? Se você fosse pagar por cada coisa que nós estamos oferecendo, fazer o investimento em cada coisa, né? O seu investimento seria no módulo de matemática, 199,90. Nos cinco simulados, 119,90. Ai meu Deus, calma. E aqui, nas apostilas, 149,90, tá? Agora, no primeiro lote que acaba hoje, esse total aqui, que seria de 469,70, no primeiro lote que acaba hoje, 11,59, o seu investimento será de apenas 134,90, em 10 vezes sem juros de 13,49. Olha que coisa linda, né? Fala aí. O que é que tu faz de 13,49? Esse é o seu investimento, tá? Ah, Renato, às vezes muitos alunos me perguntam, Renato, quanto custa? Galera, pra mim o custo do nosso curso é zero, porque não é custo, é investimento, tá? É um investimento pra você transformar a história da sua vida, sair daquela coisa da matemática que você sofre, começar a entender as coisas, tudo fazer sentido, e transformar, passando no concurso, transformar a sua vida e juntamente a da sua família, tá? Lá você vai aprender um método, no passo a passo, tudo que a gente vem testando com os nossos alunos e obtendo resultados incríveis. Se você seguir, eu tenho certeza que a aprovação é certa. Show de bola? Óbvio. Por que eu tenho certeza? Porque a nossa parte é 50%. A nossa parte, que é 50%, nós fizemos muito bem feita pra você arrebentar. Agora, você tem que fazer a tua parte também, tá? Manda o dia só, não faz verão, é um casamento. Pra dar certo, os dois têm que estar juntos. E eu tenho certeza que você vai estar. Show de bola? Então, ó, aproveita, porque é só até hoje, às 11h59, o primeiro lote, é o último dia, tá bom? Esse é o nosso curso, eu tô te aguardando. Um beijo, muito obrigado a todos, e até o nosso curso. Valeu, gente!